Fala players! Trazendo hoje novamente Broken Down 2, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Hoje eu não vou fazer aqui a fase 14 não, vou voltar aqui na fase 12 para upar um pouco e também ver se eu dropo algum item melhor. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Tá. Vamos lá então, temos aí em torno de 10 minutos para fazer 3 estrelas nessa fase. Vamos embora. Olha o tamanho desse bichão, açougueiro elite. Vamos descendo aqui. Olha só. Tem um corredor grande aqui para seguir. Mais bichão aparecendo. Então um tiro de bazookas, que é sempre de usar a bazooka. Ela ajuda bem. Torcer aí para dropar algo, se não pelo menos dar uma upada. Que as próximas fases vão ser difíceis. De vez em quando a gente tem que parar realmente upar aí. Se não, complica tudo. Uma bazooka. Não deixa mais nada a ver, eu acho. Pelo menos a bazooka recarrega rápido, até. Bazookão. Sai cachorrão. Então vamos descendo aqui agora. Money. O que mais que tem aqui para baixo? A bazooka. O que mais que tem aqui para baixo? Fugila tudo. Fugila tudo. Fugila tudo. Fugila tudo. Fugila tudo. Olha aqui uma bazuquinha, money, olha os cachorros Mais notas aqui As famosas coins que são notas Acho que eu estou fazendo um tempo bom até aqui Fuzilado A gente vai seguindo agora, subir aqui para a direita Eita bazuca linda Se os bichinhos não trabalham, quando eles alcançam a gente eles dão um dano legal Olha para esse bicho na frente e atrás aqui Vou tentar dar uma despistada legal aí neles E acabou Mais bota, mais moeda, mais money Coins Está vindo o bicho atrás Vou dar um bazuquão Boa Pega aqui moedinha, bota a armadura Olha o tanto de money aqui Vamos atravessar aqui, acho que vai ter uma ponte, alguma coisa assim Estou lembrando dessa fase agora, por essa parte que eu cheguei aqui Eu perdi bastante vida nessa fase Olha aqui Vou me fortalecer um pouco depois Que eu fiz ela Vou ter que atravessar esses bichos não Vou usar especial aqui Para limpar Tinha uma curinha ali Não vou descer lá para pegar aquelas notas ali Não vale a pena O tempo está acabando Eu não sei se eu vou fazer três estrelas Mas eu vou tentar Esse cara solte o rifle O tempo O tempo está acabando Olha só Caramba, falta dois minutos Cadê o fim dessa fase Eu não sei se eu cheguei Eu não sei se eu cheguei a fazer três estrelas nela Eu não olhei lá Talvez eu tenha feito Ok, vamos seguindo Deve estar perto do fim Deve estar perto do fim Do outro lado também tem Tem bastante até Isso aí está me enrolando Mas eu estou vendo o fim da fase já O problema é que pode ter um boss lá E atrasar um pouco mais Talvez até forçar Eu usar um kit Bom, se tiver boss Bom, se tiver boss vai ser por aqui Espero que eu não tenha que usar kit Numa fase que eu já fiz Bicho na frente e atrás Olha o bazucão Olha as balas Esse boss está dando trabalho Mas a vida dele já está Para menos da metade Olha o tiro Bom, acabei o boss aqui Só que eu já perdi As três estrelas Faltou força aí Para o personagem um pouco Beleza, então é isso Players, esse foi mais um episódio De Broken Down Valeu, falou E até mais